Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E sem enrolação, saiu o Pet Note, né? Com as novidades da atualização Que chega amanhã, dia 27 de julho, em Assassin's Creed Valhalla E mais, e mais, e muito mais, cara Inclusive, a data, né? Da chegada da DLC de Paris Que eu não vou enrolar vocês, já vou dizer logo de cara, beleza? É 12, 12 de agosto, não nesse final, nessa semana que vem, né? Na próxima, na próxima, daqui eu acho que duas semanas, três semanas Dia 12, anotem aí, dia 12 de agosto, a DLC do Cerco de Paris está chegando em Assassin's Creed Valhalla E, caras, eu quero ler aqui com vocês o Pet Note Pra gente poder entender tudo que está chegando amanhã e mais, né? Então, ó, nós temos aqui a atualização 1.3.0 O título 1.3.0 será implantado em todas as plataformas de 27 de julho de 2021 Aí no horário aqui Geralmente pra gente é 9 horas, 8 horas, 9, 10, 11 horas da manhã, tá? Depende da região, eles estão falando aqui e tal Mas, mano, depois eu vejo certinho, faço a conversão certinho pra vocês Mas, ó, o tamanho da atualização de amanhã Pra Xbox, 24 GB Pra Xbox Series, né? Pra One, 17 Playstation 5, quase 7 GB 4, Playstation 4 É, 15 GB, dependendo da região aí e tal Ele está mostrando 15 a 24 GB E pra PC, 20 a 31 GB, tá? Aí os novos conteúdos, pessoal Então, olha só Já começa aqui, já arrebentando O Cerco de Paris Expansão número 2 Amanhã vai ser adicionado o suporte, tá? Pro Cerco de Paris Ou seja, a maioria dos arquivos, tal Já vão estar lá preparados no jogo Com certeza vai ter coisa pra caramba Pra gente fuçar legal pra caramba isso aí Preparando o jogo pro lançamento da expansão 12 de agosto E vai ter um download separado também No dia do lançamento Então, já é a primeira grande notícia, né? Que a gente tem nesse patch note É a confirmação A data Enfim, mano Da hora Depois O festival que eu tinha comentado com vocês, mano O festival Sigreblot O Sigreblot Festival É um novo evento Com tempo limitado De 29 de julho Então ele vai começar aí dia 29 Essa semana É quinta-feira, eu acho Quinta-feira, se eu não me engano, né? Até dia 19 de agosto E olha só isso aqui, mano Participe de novas festividades E missões Pra receber recompensas exclusivas do festival Incluindo uma espada de uma mão Então, galera Então, galera, pela primeira vez Nós teremos acesso Pelo menos uma espada Da nova categoria de armas Do jogo Que é a espada de uma mão Direto Direto Do próprio evento Sigreblot Então, ó Dia 29 No máximo dia 30 Eu quero todo mundo Com espada de uma mão Pra baixo e pra cima Em Assassin's Creed Valhalla Muito legal, mano Os jogadores devem chegar A Inglaterra E completar um dos dois Primeiros arcos Narrativos Aí tá aqui o nome, né? E ter pelo menos O nível 2 De liquidação Pra participar do festival De Sigreblot Beleza Adicionamos uma nova Ah, pessoal Escala de nível Aquele lance Que eu tinha comentado Com vocês De nivela... Nivelamento? Nivelação? Sei lá, enfim Vocês estão ligados, né? A gente fez vídeo sobre isso Adicionamos uma nova opção De menu Do jogo Pra ajustar os níveis Dos NPCs Ao seu gosto Você pode escolher Uma das seguintes opções E isso era minha dúvida, cara Porque até então A gente tinha a opção De ligar e desligar Só que agora Nós temos níveis E olha, vamos ver Com a opção desligada Com a escala desligada Os inimigos aparecem Exatamente como prescrito Na descrição da região Então se vocês estão ligados, né? Quando a gente está Andando pelo mapa A gente vê que cada região Tem um nível E os personagens Vão aparecer naquele nível É como funciona hoje, tá? Padrão Os inimigos inferiores São trazidos até Nível 30 de poder Como é que é? Até 30 níveis de poder Abaixo do nível do jogador Ahn... Estão vendo? Então, sei lá Se você estiver no nível 50 O seu personagem Pode vir Os inimigos Pode vir até o nível 20 Algo assim Pelo que eu estou entendendo, né? Constante Os inimigos terão Pelo menos O mesmo nível De poder do jogador Constante Mais difícil Ahn... Aqui que está a mudança, ó Até então Na franquia Nós tínhamos isso aqui, ó Que os inimigos Eles vinham No mesmo nível do jogador Quando a gente habilitava Em Origins, por exemplo Mais difícil Os inimigos Terão mais de 20 níveis De poder Acima do jogador Ah, eu estou No poder 50 O cara vai vir Aí vai aparecer Inimigos pra mim Até no nível 70 Olha que massa E aqui é o pesado Mano, isso aqui a gente vai Ter que testar Não tem como, cara Que delícia, ó Os inimigos terão Mais de 50 níveis De poder acima do jogador Vai ser insano Por exemplo Eu estou com o nível 50 Vai aparecer inimigo Pra mim lá Provavelmente aí No nível Sim Sim, né? Legal, vamos ver Nota Os encontros com chefes E modos de jogador Não serão afetados Por isso Porque eles têm As próprias configurações Então isso aqui Não vai afetar Os chefes, tá pessoal? Pelo que eu estou entendendo aqui Olha só Atualização da árvore de habilidade A árvore de habilidade Melhorou a visibilidade Para novas habilidades Adicionadas após o lançamento Então provavelmente Vai ter um layout diferente aí Nós adicionamos uma opção Que vai adquirir automaticamente Todos os nós De habilidades necessários Pra alcançar O nó atualmente destacado Tipo assim Eu acho que se eu quiser Uma habilidade X Por exemplo E eu clicar nela Escolher ela Automaticamente Todos os nós Vão sendo completados Do início Até chegar nela Porque hoje Se eu preciso alcançar Por exemplo A habilidade de andar Com duas armas pesadas Uma em cada mão Eu tenho que ir preenchendo Manualmente Criando, né? O vínculo Até chegar lá Aparentemente Isso aqui vai ser automático Agora E olha só Temos novas habilidades Em cada uma Das ramificações Corvo Lightfinger Eivor Eu acho que é uma nova habilidade Aqui também Ganhe adrenalina Enquanto permanecer Em conflito Agora na ramificação Do urso Adron Slam Pressione R2 Enquanto corre Pra empurrar os inimigos Pra trás Com uma poderosa Joelhada Depois temos o coração De Idun Regenera passivamente A perda recente De saúde Após um pequeno Atraso Agora na ramificação Do lobo Instinto de sobrevivência Quando estiver Com menos de um terço De saúde Segure A seta pro lado Pra cura parcial Troque adrenalina Por saúde Olha, mano Se você não tiver Os mantimentos Ali pra recuperar Sua saúde Mas tiver adrenalina Se você segurar o botão O direcional pro lado Você vai trocar Esse ponto de adrenalina Por saúde Interessante E aí tem aqui O Wolf Warrior Seu dano aumenta Quanto menor Sua saúde Interessante, cara Interessante Depois a gente vai explorar Entender E conhecer Fazer um vídeo Separado De tudo Isso que está sendo falado Aqui Aqui, pessoal Nós temos as melhorias Da Ira dos Druidas Provavelmente Um monte de B.O. Que tinha E eles Corrigiram Beleza Eu não vou ler todos Mas eu peço pra vocês Que cliquem no link Que eu vou deixar na descrição Pra que vocês tenham acesso A tudo, tá Aí no jogo principal O que foi corrigido Vamos dar uma olhada Aqui Eu quero só ver rapidinho Ver se a gente tem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê Eu quero ver Da missão do padre Será que tem alguma coisa Falando aqui Deixa eu ver Eu esqueci o nome Da rede Ah, aqui Opa, opa, opa Como é que é? Não foi possível Completar os eventos Santa Fé Tá aqui, mano Ó Santa Fé Tá aqui, pessoal Então, aparentemente Aparentemente Nós teremos Deixa eu até colocar aqui Vou atualizar de novo a tela Só pra eu não tá falando Merda, mano Ah Pra ele vir em inglês Ah Que Mano É isso mesmo, cara Aqui, ó Santa Fé Então, aparentemente Galera Essa missão Vai tá corrigida Com a atualização De amanhã Amém Muita gente Que não consegue Completar Por conta Eu, inclusive, né E vocês precisam Só disso Pra, por exemplo Platinar o jogo Não é o meu caso Mas eu sei de muita gente É, manda bala, cara Manda bala Que tá aqui A correção É, vamos testar Pra ver, né Aqui tá falando A correção De gráficos Tal Beleza Desafio de maestria Correções também Cara, o restante São coisas assim Eu acho que Menos impactantes Vamos assim dizer, né Eu acho que o O do Borogodó Aqui é a questão Da Santa Fé As novidades Que vão tá chegando Amanhã As novidades Que vão tá chegando Durante a semana Inclusive A espada de uma mão E a confirmação Né Da chegada Da segunda expansão Realmente Eu achava Que era cedo demais Mas não Agora a data É real Dia 12 de agosto Nos vemos Em Paris Pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Comentário também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau